Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior divinas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Marcinho, né? Que valorizou muito o ponto ganho lá em Maceió, Alagoas, mas lamentou bastante as chances perdidas pelo Cruzeiro no jogo contra o CRB, né? O Marcinho, galera, ele estava lá com Covid-19, retornou aí pro Cruzeiro nessa rodada, né? Se não ganhar as duas últimas rodadas que ele estava fora, virou desfalque aí, né? E claro, agora a volta dele e o Cruzeiro já volta com um ponto conquistado fora de casa, uma partida difícil até, né? Contra um adversário bem qualificado, né? É uma coisa pra gente valorizar sim, né? E é, claro, o melhor ainda é a gente ter o Marcinho de volta, né? Recuperado e bem aí pra poder ajudar a gente em campo, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeo novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o Meia Marcinho, de 26 anos, que voltou ao time do Cruzeiro após pegar aí a Covid-19, né? E agora no empate em 0x0 com o CRB neste domingo, né? Após o empate, né? Por 0x0 com o CRB neste domingo lá no estádio Rei Pelé, o Meia, ele meio que comentou um pouco sobre o ponto ganho, comentou um pouco sobre a volta dele à equipe, né? E valorizou bastante, né? Esse pontinho que o Cruzeiro ganhou fora de casa pela CRB, mas lamentou muito as chances perdidas pelo clube, né? Segundo ele, é um ponto importante, mas ele afirma que o Cruzeiro foi em busca dos três pontos, né? Então, é claro, o Cruzeiro poderia ter conseguido o resultado ali, mas a bola não entrou, né? Então, poxa, é uma coisa assim que a gente tem que meio que frisar também, né? E assim, galera, o Cruzeiro levou apenas um susto no jogo inteiro, né? Foi lá numa cabeçada no escanteio, né? Que o Fábio fez uma defesaça, né? E fora isso aí o CRB não chegou, não deu muito perigo, né? Então, assim, o Cruzeiro chegou bastante lá no gol adversário. O Diogo Silva sempre trabalhando muito bem, né? Conseguiu ali parar o nosso ataque, né, galera? E na partida contra o CRB hoje, a Raposeira finalizou 14 vezes, mas apenas três delas foram em direção do gol adversário. O Marcelo, ele que entrou aí aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Wellington Ney, ele afirmou, tipo, que apenas o trabalho vai fazer com que o time não perca tantas chances, né? Isso aí é verdade, você tem que treinar, trabalhar forte e se dedicar pra você conseguir ter um aproveitamento maior, né, galera? Então, assim, hoje foi um ponto bem importante. O Cruzeiro conseguiu aí, né, um resultado bacana, né? Fora de casa, né, no campeonato de pontos corridos é muito legal mesmo, né? Ainda mais contra o adversário igual o CRB, né? Por mais que o Cruzeiro agora seja bem distante do G4, né? A gente ficar falando em acesso é bem complicado e tudo mais, só que esse pontinho contra uma equipe que tá lá na parte de cima não é de todo o horror, né? Seria pior se a gente perdesse, né? Então, é melhor o empate do que a derrota, né? Então, assim, vamos valorizar um pouco esse ponto, né? Agora a gente tentar aí buscar os três pontos agora na próxima rodada, né? Que a gente vai encarar o Goiás, o jogo fora de casa também vai ser em Goiânia. Então, o Cruzeiro vai ter aí mais uma semana inteira pra trabalhar. Uma semana e alguns dias, se eu não me engano, esse jogo vai ter mais de uma semana, né? Então, pra gente meio que tentar trabalhar, tentar consertar alguns erros ali, né? E tentar sair com os três pontos. O Goiás é uma equipe bem qualificada também, igual o CRB, né? Então, é claro, a gente tem totais condições de ir lá e fazer um bom resultado, né? E, galera, sobre o Marcinho, eu gostei bastante dele ter voltado. Eu acho que é um cara que agrega bastante ao nosso elenco, agrega bastante ao nosso time. Um cara que pode ajudar muita gente aí na CRB e, claro, né? Ainda bem que ele se recuperou rápido, né? E já tá de volta aí no Cruzeiro, né? Então, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.